Olá amigos de Direção Assistida e CarPoint News Eu sou o Marcelo e esse é o teste do Renault Duster Dynamic 2.0 automático Hoje a gente vai fazer o teste um pouquinho diferente do usual Eu não estou na estrada, eu estou no caos urbano aqui, na selva de pedra No qual o meu aventureiro está sendo usado Meu entre aspas, porque esse aqui é um Duster cedido pela frota de imprensa Cedido pela Renault Vamos aqui conversar um pouco sobre o carro Se vocês verificarem no canal, algum tempo atrás eu já testei o Duster Dynamic Só que era a versão 1.6 manual E essa versão aqui é a linha 2016 e ele está bem diferente O carro está bem interessante aqui dentro Vou começar falando aqui primeiro do acabamento O pessoal colocou aqui um Black Pian Aqui no painel Tem essa central multimídia nova Que é a Mídia Neve E ela tem aqui bem interessantes recursos de computador de borda, economia de combustível Tem a GPS O GPS eu desabilitei porque ele tem um alerta de velocidade que ele é bem chato Então eu acabei por desativar o GPS Mas funciona bem, funciona sem problemas Ele calculou as voltas normalmente Sempre me indicou o caminho certo Não tem problema E aqui ele tem também o EcoScore Que é aquele recurso que a gente já viu no Sandero, no Logan Ele te ajuda a dirigir Quanto mais folhinha você tiver ali, mais econômica a forma que você está dirigindo No caso aqui eu estou com 99 folhinhas Apesar do carro estar fazendo 4,3 quilômetros por litro Mas depois a gente vai falar disso Bom, dois telinhos em 2016 ele passou por algumas mudanças Estéticas Mais estéticas A casa dianteira foi remodelada O carro está com um novo farol Nova grade A grade dianteira ficou bem bonita Também na parte inferior o para-choque está modificado Está bem interessante Parte traseira a lanterna ganhou LED E também está com um novo grafismo E o para-choque é diferenciado também E basicamente as seções mudanças na parte externa do Duster Do lado de dentro O volante aqui está diferente É uma boa pegada Revestimento em couro, é bem interessante E revestimento parcial, com couro Aqui tem uma parte de plástico, mas isso não é problema E aqui na central, no centro do painel Esse novo acabamento em Black Piano Eu só acho que a Renault deu Talvez tenha dado bobeira E não adotar o painel semelhante ao que a gente tem no novo Sandero e novo Logan Porque essa central multimídia aqui ficou posicionada meio baixo Para você olhar para ela ali para o GPS Você tem que desviar muito o olhar do trânsito E o carro continua com ar-condicionado na lógica Apesar de ser uma versão aqui utilitária esportiva, versão top 76 mil reais o preço Ele continua com ar-condicionado na lógica Enquanto seus concorrentes nas versões top tem ar digital Que é o caso do EcoSport, do HR-V, etc Inclusive o Peugeot 2008 tem ar-condicionado digital de duas temperaturas O pedestre tem sempre prioridade Então, voltando aqui do que a gente estava falando Ele continua com esse ar-condicionado na lógica e posicionado também bem baixo Aqui, é bem complicado Nessa versão automática não, porque a alavanca não vai mexer A menos que eu esteja trocando marcha aqui Sequencial, mas eu não vou mexer Então, imagina o manual Se você tiver uma terceira marcha, uma quinta marcha engatada aqui Fica bem complicado de você operar o ar-condicionado Então, só isso que falhou Tem nesse ponto de ergonomia E o assento do Duster O apoio traseiro aqui do assento O encosto do banco, eu acho ele meio baixo Quando o motorista é alto Ele fica meio ruim A posição Não é assim Horrível Mas Em viagens mais longas Quando eu passei mais tempo aqui dentro do carro Ele me deu um pouco de dor de coluna Eu já tinha notado isso no Duster anterior Notava isso no Sandero Da girassão anterior Só que no novo Sandero, novo Logan O banco foi modificado e está bem melhor E o Logan E o Duster, perdão Eles não fizeram essa mudança Ele continua com o assento antigo Mas fora isso, ele ganhou um revestimento de couro Marrom com preto Ficou bem legal Dá um contraste aqui E o espaço interno É bem aconchegante Não é lá tão confortável Mas Leva cinco pessoas Cinco Marcelos, eu diria Com boa estatura Sem problemas Voltando aqui na questão do Do câmbio automático E da mecânica Esse motor 2.0 aqui Ele ganhou Ganhou cavalinhos Está com 148 cavalos agora de potência Chega lá nas 5.750 rodações por minuto E também ganhou torque Ele ganhou e passou de 20,2 para 20,7 Programa de força metro Torque máximo no caso Que é 4.500 giros Mas além disso A Renault divulgou bastante aí Que o carro Ganhou bastante torque Em baixa rotação Em 2.800 giros Se eu não me engano Ele já está com 1 kg de força metro A mais do que tinha antes Então isso favorece A resposta do carro Principalmente na cidade Não que o modelo anterior Fosse Xoxo na cidade Mas Ficou bem interessante E também favorece Essa função nova Eco Eles adicionaram Inclusive é engraçado Você ter uma função Eco Dentro do Duster Porque o Eco é o concorrente do Duster O Eco Sport Mas a gente está com a função Eco E quando essa função Eco está ativada Como que ela funciona? Ela Reduz a resposta do acelerador O acelerador fica mais roxo O motor trabalha mais suave E você tem O Você tem A resposta do O ar condicionado O ar condicionado também Funciona um pouquinho mais fraco Um pouquinho mais Mas Ele Não que ele não gele Mas ele funciona Sente que o compressor dele Trabalha mais Mais lento Então isso aí Ajuda no consumo Eu vou te dizer que Usando o modo Eco Na estrada Eu fiz 9 km por litro E sem o modo Eco Eu fiz 8 km por litro Ajuda Ajuda E já é Qualquer ganho Já é bom Para um carro Que tem um consumo elevado A gente tem também Na questão do câmbio O câmbio automático dele É um câmbio automático De 4 marchas Não é a melhor Solução hoje em dia Já tem câmbios Bem mais modernos CVT Ou mesmo câmbio automático Convencional De 6 marchas Então você ter 4 marchas Hoje em dia Não é o ideal Talvez por isso O consumo do Duster Não seja também tão bom Quanto poderia ser Com um câmbio Que deixasse o motor Trabalhar mais folgado Mas A Renault Continua Continua insistindo Nesse câmbio E ele tem Funcionamento suave Você não sente A passagem de marcha Exceto quando você Está reduzindo Ele tem uma Ele tenta entender Quando você quer Que reduz a marcha Então quando você Está freando Ele Tenta reduzir A marcha para você Inclusive Quando você está Quase parando o carro Ele vai e joga a primeira Nesse momento Você talvez Sinta um leve tranco Mas Muito Imperceptível É bem Tranquilo Bem suave O funcionamento câmbio Só que Em contrapartida Além da questão Das poucas marchas Que em determinados momentos Ele fica perdido Principalmente na subida Ele não sabe Se ele joga A segunda Ou a terceira A segunda Gritando Ou a terceira Sem força E Também Na questão Do uso sequencial Acaba não tendo sentido Porque você Quatro marchas Para cambiar É melhor você Deixar ele Em drive Que ele já faz Tudo certo O único momento Também Que eu notei É que ele tem um pouco De hesitação Quando você está Dirigindo assim Com o pé leve Que nem eu estou fazendo Modo eco 6 km por litro Ele tem um Ele hesita um pouco Na passagem da segunda Para a terceira Ele costuma segurar o giro Um pouco acima Das 2.500 rotações Aí você tem que dar Aquela aliviada de pé O carro entende E já Já joga a marcha Em cima Fora isso Excelente comportamento Na questão Do desempenho Eu acho Eu considero Que o desempenho Ficou condizente Com a proposta Do carro De ser um Tipo Esportivo Compacto Ele tem um desempenho Condizente Com a proposta dele Você não Deve esperar Nada Numa resposta Visceral Nada absurdo Até porque A gente está falando De um carro De quase 1300 kg O motor Que apesar de ser forte Não é Nada absurdo E Nesse caso Que beleza Trânsito Então Mas mesmo assim Você tem boas respostas É Retomada É boa Ultrapassagem Não tive problema Se você quiser Mais desempenho É só você desativar O modo eco Que o carro Responde Bem mais Com bem mais Força E No mais É bem interessante É Um bom carro Para você utilizar Na estrada E um outro detalhe Que eu verifiquei É que O isolamento acústico Dele parece Estar melhorado Nessa versão A Renault Está usando Acho que mudou O revestimento Ali do painel Em relação ao motor Então O motor está bem Mas o funcionamento Do motor Está bem mais suave Você ouve bem pouco O barulho dele Quando você está Em baixo E médio giro E também O isolamento acústico Do carro Está de parabéns Mesmo em estrada Acima de 100 km por hora Você pouco ouve ruído Do vento É um carro Bem adequado Apesar dele ter Essa aerodinâmica De tanque de guerra Ele tem um ótimo Isolamento acústico E também Na questão Comportamento dinâmico Dele Na estrada Novamente Quando eu testei O outro Duster Eu disse Que eu fiquei Impressionado Com a estabilidade E novamente Eu volto A me impressionar Porque é um carro alto Que tem a suspensão Bem elevada Que teoricamente Teria tudo Para ter um Um comportamento Em curva Meio Desanimador Mas não é isso Que ocorre A bitola é bem larga Os pneus são largos E o ajuste De suspensão Feito pela Pela Renault Está sensacional Um carro que Você joga na curva Como você quiser E ele tem Um bom Um bom comportamento Falha grave Da Renault Foi não ter colocado Na linha 2016 Eu poderia ter trazido Controle de estabilidade Controle de tração Que tem lá fora Na Europa Mas A Renault Acha que Brasileiro Dirige bem melhor Que o europeu Porque provavelmente Não vai precisar Do controle de estabilidade Não faz sentido Hoje em dia As fabricantes Continuarem Não Colocando Controle de estabilidade Nos carros Porque você já tem Vários modelos Aqui no mercado brasileiro Com esse recurso De segurança ativa E realmente Faz diferença Faz diferença Numa pista molhada Faz diferença Numa pista Que tiver Com qualquer coisa Que reduza A tua aderência E faz diferença Até mesmo Para motoristas experientes Então Bola fora Da Renault E de todas as outras Que continuam lançando Modelos novos de carro Sem o controle de estabilidade No mais Só para finalizar Eu diria que o Duster Tem vida difícil Em relação a concorrência Você tem modelos Como o HR-V Que é um carro animal A gente ainda não teve A oportunidade de testar Mas é um carro muito bom Você tem também O 2008 Que apesar de só ter Na versão top Só tem o câmbio manual De seis marchas Mas o motor turbo Dele é sensacional E o próprio EcoSport É um concorrente de peso Dá trabalho Para o Duster Então ele Ele não tem vida fácil Mas ele é um carro ruim? Não É um carro bom O problema do Duster É que ele Teria chance De dar uma Aproximada Da concorrência Nessa Nessa linha 2016 E A Renault parece que Dormiu no ponto Então é isso galera Vou ficando por aqui Nesse engarrafamento Curtindo aqui O câmbio automático Que está deixando Meu pé esquerdo descansar E Se vocês puderem Deixar um like aí Agradeço E em breve O texto vai estar lá No Carpoint News Valeu galera Um abraço Tchau, tchau